Música Aqui no Brasil nós temos 200 e poucos línguas diferentes, costume diferentes. Não indígenas, só tem um português, né? E pensa que aqui no Brasil todos indígenas, tudo igual. Não é não. Cada um tem seu costume, comida, bebida diferente. Estou participando a primeira vez junto com os meus povos, meu grupo. Ao todo o projeto é muito louvável, juntas, povo diferente, língua diferente, intercâmbio cultural. Isso é incentivo para jovem. O jovem cada vez mais está esquecendo do que ele é. Ele sente vergonha usar esse aqui, ele sente vergonha escolar. Ele acha muito bonito quando ele está usando boné na cabeça, fazendo propaganda. Isso é muito rico para indígenas, né? É uma oportunidade de mostrar para não indígenas, né? E nosso plumagem geral. Explicar como é que cada povo tem seu costume, né? Meu nome é Iuraro Carajá. Eu sou morador da Ilha do Baranal, estado de Tocantins, divisa Mato Grosso, Goiás, Pará. Eu tenho vontade de continuar com esses povos. Obrigado. Eu tenho vontade de continuar com esses povos. 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 Eu tenho vontade de continuar com esses povos.